Mas já estive mal, só um dia de sol, mas já fui temporal Fui par com a deriva, fui noite sem lula, 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 lula E sem calor, mas tudo bem assim ó Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado Eu odei esse destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui, na contramão Vergonhei de cabeça, loucura e tristeza Eram parte de mim, no terrível espírito do pecado Eu pisei, a ponte entre a vida e a morte Eu cruzei, do outro lado eu vi, o que? Meus pedaços no chão, minha alma vagada Eu quero abençoar vocês que podem ter o salmado aqui, viu? Diga das guerras da morte, cante! Nas guerras da morte o Senhor me amou Me mostrou a verdade Que eu me acordei De que? E você também tá vivo aí? Então é que eu vou e canta! Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui para a deriva, fui noite sem lua, verão Sem calor, todo mundo batendo no peito Batendo no peito Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Hoje eu sou o seu Alma ferida, coração quebrado Jesus se concentrou Eu quero dizer uma coisa pra você aí, amigo que tá nos ouvindo Vou dizer só uma coisa pra você, amigo que tá nos ouvindo Não pense que pra cada um desses aqui foi fácil não Que não foi não, viu? Muitos deles foram, se reconciliaram e pá Caíram novamente Você tá dizendo, meu amigo Nem Deus quer saber de mim Que conversa é essa? Eu conheço gente aqui que passava 16 horas Às 24 horas dentro de um quarto de motel cheirando pó Será que essa pessoa prestava alguma coisa? Eu conheço gente aqui que viajava pra tocar Numa quinta-feira Só tinha um show, mas eu chegava em casa na segunda Porque eu tava no meio do mundo, farreando Esse alguém era eu Enganando a minha esposa Enganando a minha família Enganando meus pais Mas eu não enganava aquele Deus Que fica olhando lá de cima e dizendo assim Ei, eu te escolhi Tu é não Eu te quero aqui Me adorando Me servindo E esse mesmo Deus Está falando contigo E se o Senhor Jesus Te escolheu Te prepara De uma maneira ou de outra Você vai adorar Ele Eu te escolhi